Como posso ser feliz em minha vida Vivendo ausente da mulher que eu mais amei Com tristeza eu recordo a despedida Daquela engrada com quem eu tanto sonhei E sozinho hoje eu entro no meu quarto Esta saudade faz os meus olhos chorar O meu consolo é deixar o seu retrato Enquanto outros em seu rosto vão beijar Ela tem tudo o que sonhava neste mundo O seu desejo era viver na liberdade Tendo em meu peito esse golpe tão profundo Deixando em mim a cicatriz da falsidade Veja a aliança que ela ainda traz no dedo Foi recebida de joelho em frente ao dó A lei divina foi pra ela um brinquedo Vindo pra lama desprezando o próprio lar Hoje ela vive de boêmios rodeada Trocando abraços por um copo de bebida Todos se afastam quando chega a madrugada Fica sozinha maldivendo a própria vida Mesmo seu rosto não esconde mais a mágoa Olha a aliança que é o espelho do passado Chama meu nome com os olhos rasos da água E pouco a pouco vai pagando o seu pecado Música